O BEM CHEGOU É farra de vaqueiro, é farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmanteiro É farra de vaqueiro, é farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo, whisky, Red Bull e gelo É farra de vaqueiro, farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmanteiro É farra de vaqueiro, é farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo, whisky, Red Bull e gelo Ô, música boa! Esse é meu patrão Gustavo e o Casanova Um abraço meu querido, tamo junto O BEM CHEGOU Toda segunda-feira começo a planejar Digo pras gatas que minha farra é open bar Na terça e na quarta, depois da faculdade Mando uma selfie pro grupo do WhatsApp Na quinta tem boat, não pode vacilar As gatas top já tão doida pra dançar E toda sexta-feira ligo pra mulherada Digo que a farra vai ser na vaquejada O BEM CHEGOU É farra de vaqueiro, é farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmanteiro É farra de vaqueiro, eu disse É farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo, whisky, Red Bull É farra de vaqueiro, é farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmanteiro É farra de vaqueiro, eu disse É farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo, whisky, Red Bull E gelo O BEM CHEGOU Fora gênios de bombaça Paco, veículos Em minha brilhinha vaqueira Naquela abraça o BEM CHEGOU Em nome de O.M. Chos Brana Tô Luveira Xande Forrozeiro Patrick Moral Era massa de São Paulo, tá com o BEM O BEM CHEGOU E o nome dele é Paulo Júnior O BEM CHEGOU O BEM CHEGOU E o nome dele é Paulo Júnior Olha a busca nova, tu vem aí Vagabundinho apaixonado é o nome dela Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Vai tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama onde vai, gabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Me chamando e vai, gabundo Me chamando e vai, gabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Mas eu te amo demais, menina Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda e ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama onde vai, gabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Me chama onde vai, gabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar Mas vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Mas eu te amo demais, menina Mas eu te amo demais, menina Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo Tô curtindo E você me assistindo Mas eu que Eu não te esqueci Apenas aprendi A viver sem você Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo E você me assistindo Mas eu que Eu não te esqueci Apenas aprendi A viver sem você Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo E você me assistindo Mas eu que Eu não te esqueci Apenas aprendi A viver sem você Hoje eu tô fazendo O que eu não fazia De tanto você falar Que eu era rapargueiro Resolvi cair Na bagaceira Na parra Na bebedeira No desmantelo Eu não bebia Nem farreava Fazia de tudo Pra te agradar E você Só me julgava Não deu valor Agora me perdeu pra far Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo E você me assistindo Mas eu que Eu não te esqueci Apenas aprendi A viver sem você Tô bebendo, farreando, namorando Tô curtindo E você me assistindo Mas eu que Eu não te esqueci Apenas aprendi A viver sem você A vida sem você Vem com o velho E o nome dela Paulo Júnior Vem chegou Cachá 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 Estourou, mexeu Brasil entretenimento, essa é a marca Cheguei, pai, pra tocar nos paredões Toque forró, menino, toque forró Toque forró, vai toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, avisar E que o véio chegou, o véio chegou E o nome dela, Paulo Júnior Valeu, valeu, não, pô, expressou, barabelão Carreta do Valdinho Moça, aplodindo, toca o véio A banda quando é boba nem precisa dizer nada Os paredes não tão tocando e aí tá banda swingada A pegada do véio é velho até a primeira Menino, toque forró e deixe de falar besteira A banda quando é boba nem precisa dizer nada Os paredes não tão tocando e aí tá banda swingada A pegada do véio é velho até a primeira Menino, toque forró e deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, vai toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, avisar aí que o véio chegou Toque forró, vai menino, toque forró Toque, toque, toque forró, vai toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, avisar aí que o véio chegou A banda quando é boba nem precisa dizer nada Que os paredes não tão tocando e aí tá banda swingada A pegada do véio é velho até a primeira Menino, toque forró e deixe de falar besteira A banda quando é boba nem precisa dizer nada Que os paredes não tão tocando e aí tá banda swingada A pegada do véio é velho até a primeira Menino, toque forró e deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, vai toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, avisar aí que o véio chegou Toque forró, vai menino, toque forró Toque, toque, toque forró, vai toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, avisar aí que o véio chegou Agora já, Melo de Melo Luciano Santos Estourou Agora, C. Luiz, Manaria Garza, vai comer O véio chegou Meu parceiro Bruno Vc Produções Pelo abraço, meu querido Chacoa e Flacamento, salve João Paulo O véio chegou O vovô da oficina Zé de Mário Arrocha aí E o véio chegou Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Aonde eu chego é só a série do noite e dia No meio da putaria o Doutorzinho estourou Todo arrumado, só mais top do meu lado Sou futebolzinho A fama de aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de Papazinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de Papazinho Foi o meu pai que me quis assim, esmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, esmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só lá, sede, noite e dia, no meio da putaria o doutor se estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado, sou ragueira fama Aonde eu chego tem alô O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O velho chegou, o velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Valeu Paulo Júnior, tamo junto de mistura Eu quero um amor foda Na quem esse coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio e amor não tá certo Eu quero um amor foda O velho chegou e o nome dele é Paulo Júnior Se é pra falar de sentimentos, eu tô aqui Se apaixona, coração Todo início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Na quem esse coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio e amor não tá certo Eu quero um amor foda Na quem esse coração perde o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega a paz e acontece O mundo já tá cheio e amor não tá certo Eu quero um amor foda É pra tocar seu coração, o rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio Mais apaixonado que nunca O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não vou chorar E se você não é, eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Naqueles coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, de amor nota 7 Eu quero um amor foda Naqueles coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, de amor nota 7 Eu quero um amor foda O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio É um beijão que eu vou abraçar Amigos de entretenimento, salobar de sol Bora ver ali no coxa Pra tocar seu coração O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio Chama nessa família Cheguei! Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me soltei O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio Bora ver sete fundações Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Vou no altar E já vai começar E o lindo tocando, a noiva do lado Coração mancelerado, a aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa humilhão Ai que presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto, hein Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me solteiro Ei E acordei no desespero, vida de casada é boa Só perto pra me solteiro Sonhei que tava me casando e acordei No desespero, vida de casada é boa Só perto pra me solteiro Cheguei Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, fui dois amigos chorando Meus amores amigos com pena me olhando Ainda bem que ainda acaba com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perto pra mim solteiro Foi! E acordei no desespero, vida de casada é boa, só perto pra mim solteiro Foi! E acordei no desespero, vida de casada é boa, só perto pra mim solteiro Gêmeos e o meu parceiro tá comendo Bora pra Correigos Estoura aí, chame porrozeiro Gêmeos, Fadelli, Paredó, Estoura, ele tá comendo Jogesson Tamo juntos O rei chegou Estourou, pai FM da Magu Tamo juntos O rei chegou O rei chegou O rei chegou Meu nome dela Paulo Júnior Olha o som da guitarrinha aí pra tocar nos paredões Cheguei! Tá na boca da galera Estourou geral O som da guitarrinha É sensacional Tá na boca da galera Estourou geral O som da guitarrinha É sensacional E no swing É da minha banda O guitarrista vai fazer O som da guitarrinha Na pegada Eu quero ver E no swing É da minha banda O guitarrista vai fazer O som da guitarrinha Na pegada Eu quero ver Toque, toque É guitarrinha E toque, toque É guitarrinha E toque, toque É guitarrinha E toque, toque É guitarrinha Escuta aí O som da guitarrinha Aí, meu filho O som da guitarrinha é a nova sensação Tá na boca da galera, vai tocar no paredão E as novinhas vão descendo, descendo até o chão E as novinhas vão descendo, descendo até o chão E as novinhas vão descendo, descendo até o chão Não pega nada o velho, olha o swing, meu irmão E toque, toque a guitarrinha E toque, toque a guitarrinha E toque, toque a guitarrinha Ei, toque, toque a guitarrinha Toque, toque, toque O velho chegou, o velho chegou e o nome dele é Paulo João Estourou Olha a chance que ela avançava Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você não espera Eu era Eu era E você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito O que você não espera Eu era Pra tocar seu coração Porra, chegou-lhe o nome dela Paulo Júnior Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou do véi, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você não espera Eu era Eu era E você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito Porque se alguém tem feito O que você não espera Eu era Eu era Aí você se lembra Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito O que você não espera Eu era Eu era Eu era Pra tocar seu coração O véi chegou E o nome dele é Paulo Júnior Em nome de Aurelio Chos Agatão Oliveira E o patrão Xepoze Alô Patrick Moral Pra tocar nos paredões O véi chegou O véi chegou Show O véi chegou Olha o sentimento aí Cheguei, pai E o nome dele é Paulo Júnior Agora vou encerrar esse Fortaleza Estourou Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade E eu vou resolver Não quero atrapalhar Com você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa alianças Isso é cruel Supermercado Supermercado JJ Tá comigo Pra JP Produções E meia Daniela Virela Turma bonita Que cheira bobi Sua família é tão bonita Eu nunca fiz isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade E eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança Isso é cruel Pra meu caça-farra Minhas parceiras No amor do meu pereri No amor do mereré Aquele abraço O beco chegou E o nome dele é Paulo Júnior Marques e divulgações Bola Lucas e divulgações JV de divulgações Tamo junto Droga minha bom Presta alô Alô Romária Aquele abraço O beco chegou O beco chegou Meu patrão está querendo entrar na vida ligada Comprou esse cavalo bom, tem raqueiro preparado Quando ele entrar na pista, na faixa o poste foi Então a galera grita, valeu pois Valeu pois, tá os dois em disparada Quando seu cavalo risca ele para olhar pra trás Ainda dentro da pista, perguntar ao seu companheiro Me diga como é que foi, o vaqueiro então responde Valeu pois, valeu pois Eu entrei lá no forró e arrojei uma morena do cabelo cacheado Uma morena pequena, agarrei na cintura dela Beijei depois, falei oi, os vaqueiros então gritaram Valeu pois, valeu pois Me despeço de vocês, vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote, já botei a minha espora Vou montar no meu cavalo e puxar o toro, os anor e os vaqueiros então gritaram Valeu pois, valeu pois Agradeço aos vaqueiros de toda região Que vieram puxar o chão, que vieram puxar o boi na festa de abatação Pra todos meus parques e vaqueiras do meu Brasil Pra todos meus parques e vaquejadas O véio chegou e o nome de Ana Paulo Júnior Agradeço aos vaqueiros de toda região Que vieram puxar o boi na festa de abatação O juiz e o louco trouxeram, que disseram como foi Que a todos forrozeiros de plebeiro Valeu pois, valeu pois Eu agora vou embora, vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo, já botei no caminhão E quando eu chegar em casa e se perguntar como foi Respondo em voz alta Valeu pois, valeu pois O pai chegou e o nome dele é Paulo Júnior É pra tocar nos paredões, pai Ó, que abraço, louva Louva e Cedês Tom, pra Júlio de Unidos Pra Deus, vaqueiros Pra Paulo, vaqueiro Estourou O véio chegou Olha a pegada do véio Esse é o balancelo mais gostoso do Brasil O véio chegou e o nome dele é Paulo Júnior Cheguei pra tocar forró e minha banda é sumingada A pegada é diferente dessa fone na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando perguntam quem é todo mundo diz Foi o véio que chegou Cheguei pra tocar forró e minha banda é sumingada A pegada é diferente dessa fone na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando perguntam quem é todo mundo diz Foi o véio que chegou Foi o véio que chegou Chegou, 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 chegou Cheguei pra tocar forró e minha banda é swingada A pegada é diferente e a safoné na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando perguntam quem é, todo mundo diz Foi o bem que chegou Cheguei pra tocar forró e minha banda é swingada A pegada é diferente e a safoné na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando perguntam quem é, todo mundo diz Foi o bem que chegou Gaba, Juninho, Mix, Lili Mix, Guetta Mix Chegou, chegou, o bem chegou, chegou, chegou Vou avisar aí que o bem chegou Chegou, 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 o bem chegou Chegou, chegou, vamos avisar aí que o bem chegou E o nome dele é Paulo João Vou sumir na sexta-feira, segunda para esse chão Se não for assim eu nem namoro E se eu chegar morto de bebo e de ressaque eu quero colo Se não for assim eu nem namoro O bem chegou E o nome dele é Paulo João Tem um bicho ou se eu avançar Ô música boa, meu gordinho Que o abraço tem um sucesso aí Tá pra nascer quem vai mandar no meu jeito largado Sou feito pera, bicho solto, nem mamãe não vou Você me encosta na parede com seu lereado Eu tenho que respeitar as regras do amor E eu sou ouvindo essa piada Me diz aí se é pra sorrir ou pra chorar E eu sou ouvindo a sua impolição Agora senta e escuta a minha condição Vou sumir na sexta-feira, segunda para esse choro Se não for assim eu nem namoro E se eu chegar morto de bebo e de ressaque eu quero colo Se não for assim eu nem namoro Eu vou sumir na sexta-feira, segunda para esse choro Se não for assim eu nem namoro E se eu chegar morto de bebo e de ressaque eu quero colo Se não for assim eu nem namoro O bem chegou Para meus pés de cara Eu caço a fada, eu estico a fada, tamo junto Para minhas parceiras O bem chegou e o nome dele é Paulo Júnior Dá pra nascer quem vai mandar no meu jeito largado Sou feito fera, bicho solto, nem mamãe no amor Você me encosta na parede com seu lereado Eu tenho que respeitar as regras do amor E eu sou ouvindo essa piada Me diz aí se é pra sorrir ou pra chorar E eu sou ouvindo a sua imposição Agora senta e escuta a minha condição Vou sumir na sexta-feira, segunda para esse choro Se não for assim eu nem namoro E se eu chegar morto de bebo e de ressaque eu quero colo Se não for assim eu nem namoro Eu vou sumir na sexta-feira, segunda para esse choro Se não for assim eu nem namoro E se eu chegar morto de bebo e de ressaque eu quero colo Se não for assim eu nem namoro Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou Quando mudei meu status a novinha comentou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou O meu chegou, e o nome dele é Paulo Rio Antes de Rafinha, o rei dos médios da Vigilatava Paca essa porra aí meu filho Sei que tava apaixonado mas não foi dessa vez não Tava enganado, era só ilusão Era de casa pro trabalho, do trabalho pra casa Meu Deus do céu, essa vida não tem graça A vida é só uma, perder tempo pra quê? Cancei de brincadeira, quero é beber Desculpe meu amor, juro que tentei mudar Mas eu não, nasci na casa Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou Quando mudei meu status a novinha comentou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O baqueiro chegou, o baqueiro chegou E quando mudei meu status a novinha comentou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou Achei que tava apaixonado mas não foi dessa vez não Tava enganado, era só ilusão Era de casa pro trabalho, do trabalho pra casa Meu Deus do céu, essa vida não tem graça A vida é só uma, perder tempo pra quê? Cancei de brincadeira, quero é beber Desculpe meu amor, juro que tentei mudar Mas o rei não nasceu pra casar Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou E quando mudei meu status a novinha comentou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou Eu terminei com a namorada e a fama já espalhou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou E quando mudei meu status a novinha comentou O baqueiro voltou, o baqueiro voltou Ok pai, o rei chegou E o nome dele é Paulo Júnior Meu patroa é São Júnior, música a boca é igual Estourou O rei chegou Para o PH do Leste Vai ao seu desmoral Equipe Panamide tá comigo Estourou pai Foxtra aqui no alô dele do Costa Estourou O rei chegou E o nome dele é Paulo Júnior Meu nome de São Sô Baixá Meu patroa é Júnior Viana JG Son Carrealinhamento Louvão e Cds A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toque o sucesso louco, porque o rei é sensação Pior que ficou top, porque a banda é sonhada Eu pergunto novinha, você já tá preparada? A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bote a pegadada do rei, porque o rei é sensação Pior que ficou top, porque a banda é sonhada Eu pergunto novinha, você já tá preparada? A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Senta, senta, senta e relaxa Eu disse, senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa O rei chegou E o nome dele é pão Pior que ficou top, porque a banda é sonhada Eu pergunto novinha, você já tá preparada? A novinha, senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Eu disse, senta, senta, senta e relaxa Senta, 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 senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa A novinha, senta, senta e relaxa O rei chegou E o nome dela, Paulo Jout Ó, piscina e fundaria, bom Jesus Alô, neném Ó, piscina dois de moça, vai estar comigo Amigos, entretenimentos Alô, Bate-Sol, Albelino, Costa Paraxos, que ela passa E a patroa Valdez, não sei naquele abraço O rei chegou O rei chegou Olha a pegada do velho Grava ele de mix Bora, Júlio Mix Alô, que eu tô mix Estouro Troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro e é sucesso do povão Bode, amigo, entendeu você? Eu bebo ou não bebo? Eu bebo ou não bebo? Bebe, bebe, bebe E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode é lima Você bebe, bebe, bebe E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode é lima Você obedece Para a gêmea da mídia Vinícius e divulgações Maredão, homem de ferro tá comigo Para a gêmea da mafieira É a gêmea e divulgações Tamo juntos O bode chegou Troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode não Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro e a sucesso do povão Pode amir, me dê um conselho Beba não, beba não, beba não, beba não, bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode é lima Você bebe, bebe, bebe E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce Tem que respeitar o bode é lima Cheguei! Chegou-se com a passa